Música Olá amigos que assistem a TV Cultural Chico Museu Olha só, quem está aqui no vídeo novamente Dona Conceição E aí muitas pessoas chamam a Dona Conceição Que faz os balaios É, e o pessoal fica me chamando de dona E eu ainda estou tão mal ruim ainda É verdade, é? Mas, está tudo bem, é natural É a nossa tradição De chamar as pessoas de dona, de senhor, de seu Com certeza E aí você acabou de chegar da cidade Fui olhar lá os comentários Eu fui olhar os comentários Fui comprar uns presentinhos para minhas pequenas Que eu já vi das crianças Exato, gente Estão brincando, feliz da vida Acabei de chegar, já almocei Estou de boa aqui agora Pois é, eu cheguei aqui, era 10h30 Nossa E aí você não estava, estava para a cidade Agora são o que? É 1h30 É 1h30 Eu esperei a senhora esse tempo todo Porque veio aqui um bilhete de Minas Gerais Do nosso amigo Hélio De Belo Horizonte, Minas Gerais Olha, chicos, eu estou vendo aqui O vídeo da Dona Conceição dos balaios E aí ele mandou esse bilhete Certamente é uma mensagem Pelo dia das crianças Eu quero que a senhora abra E leia para a gente escutar aqui Porque quem está assistindo ali os vídeos Gostaria também de saber Que mensagem é essa Ou o que está escrito Deixa eu ver Não tem nada no bilhete? Não Pois veja quanto é que tem Só tem essa encomenda Vem aqui Pois Confira Tem quanto? 170 170 reais Deixa eu mostrar a gente Pronto Na verdade, seu Hélio mandou 220 reais Ele falou Chico Museu fica com 50 reais E leva 170 para Dona Conceição Então, seu Hélio mora em Belo Horizonte, Minas Gerais Ele gosta muito de ver os seus vídeos A sua história Muitas pessoas estão cobrando mais vídeos E nós vamos fazer Em breve vamos fazer mais vídeos Se não quiser Muita gente parabenizando pela sua história Elogiando assim que a senhora se expressa muito bem Inclusive era para você ser Ou não poderá ser jornalista Quem sabe um dia Bora pensar nisso A esperança é a última que morre É verdade E eu estou com a esperança de chegar Onde eu nunca cheguei um dia hoje Então, aí onde você vai As pessoas só Vocês são livre e vídeo Esse comentário todo A ponto de você fazer pedido à internet Vocês vão se reunir aqui com as famílias Três pessoas E nós vamos colocar a internet aqui para nós Inclusive já comprei o meu telefone Estou com ele guardado Só não vou botar o meu número à disposição ainda do WhatsApp Porque não está funcionando ainda Do próximo vídeo eu vou botar o meu número à disposição Por mais que eu saiba que eu vou receber muitas mensagens Vai receber Eu estou disposta de receber as mensagens A responder todas A responder Até porque daqui a pouco eu vou aprender Mexer no telefone que eu me dei E eu estou feliz E eu estou feliz E eu agradeço Seu Hélio Ao seu Hélio que mandou o dinheiro Que Deus dê muita saúde para ele Ilumine os passos dele Da família dele Que é o mais importante Que ele siga com esse coraçãozinho maravilhoso Que ele tem que ter um coraçãozinho de ouro Igualmente as outras duas pessoas Que mandaram também presentes para a amiga Que é um presente É, disse para você comprar de coisa para você e suas crianças Não precisa nem dizer Não, não precisa nem dizer Porque uma mãe já sabe o que os filhos precisam É verdade Aí o meu muito obrigado Um abraço para ele e para a família dele Que ele seja bem feliz Que eu estou sempre lembrando de todas as pessoas que lembram de mim E logo logo o meu número do WhatsApp está à disposição para todos Eu sei Olha só, aproveitar aqui a oportunidade também de falar Que eu digo assim Eu, as pessoas estão depositando valores na minha conta Para eu repassar para as pessoas Algumas pessoas que aparecem nos vídeos Só que está acontecendo um pequeno problema É que com certeza se passar de 23 mil reais a cada 12 meses Eu tenho que declarar imposto de renda Então talvez nos próximos vídeos Que eu venho a gravar Eu vou ter que botar os dados bancários da pessoa No seu caso Da própria pessoa Da própria pessoa No meu caso eu estou querendo abrir uma conta Para mim exatamente Pois pronto Já vai Quando eu abrir esta conta O número vai estar à disposição também Pronto Não que eu esteja dizendo Não, não, eu vou pedir Não, eu não vou pedir É só à disposição Porque alguma pessoa quer ver o vídeo Assiste, gosta Quer dar uma ajuda Seja de que forma seja É bem-vindo, né? É bem-vindo, eu agradeço E é o número da conta ampla Se a pessoa se topar É que as pessoas entendam Não é porque eu não queira Mais estar fazendo esse tipo de serviço De receber e repassar Mas é porque Por questões de Quem está assistindo esse vídeo Nesse momento vai entender que Como está entrando alguns valores E se ultrapassar de 23 Acho que é 23 mil reais anual Aí eu tenho que declarar Para o sistema Para o governo Porque ele quer saber Quanto é que eu ganhei anualmente E quer saber De onde veio este dinheiro Olha só como ele fiscaliza Fiscaliza a gente Fiscaliza tudo Mas dizer que Independente de fiscalização Ou não Essas pessoas estão sendo ajudadas Por as pessoas que acompanham Esse simples vídeo Bem distante aqui do Brasil Em vários lugares do Brasil E do mundo E a intenção é ajudar Eu estou sendo só aquela pontezinha Para contar a história E uma ponte do bem Olha lá Que é Exatamente É um trabalho muito bonito seu É um trabalho muito bonito Mas a gente tem esses problemas Eu não posso ultrapassar De 23 mil reais Que eu tenho que dizer para o governo Olha eu Tenho que declarar Imposto de renda Aquele processo todo Então já fica claro Nesse vídeo Que as próximas doações Que vêm para a dona Conceição Ou para outras pessoas Que aparecem no vídeo De que eu vou estar Providenciado É até mais seguro Entendeu? Porque aí já é direto Na sua conta Entendi Porque se você tiver Algum problema com a conta Sei lá Alguma cor do tipo Eu tenho que dar conta Do dinheiro para você Ou seja Para mim é mais seguro Aí Ah mas como é que Como é que a pessoa Que doou o dinheiro Vai ficar sabendo Que esse dinheiro Chegou até as suas mãos Além de ser Um exemplo Além de ser na sua conta Eu venho em outro momento Dando concessão Você recebeu E aí como é que foi Aí a gente grava um outro vídeo Você só falando Que recebeu Que deu certo Mas também tem como A pessoa saber Porque quando eu Abri a conta Além de eu deixar O número da conta No vídeo Eu também vou deixar O número do WhatsApp A pessoa pode entrar Em contato Prontamente comigo Aí vai saber Se eu receber ou não Mandar a fotossinha Do recibo Com certeza Deus que ouça Para que aconteça Vai acontecer Isso aqui Quem está falando Vai acontecer Está certo? Com certeza Certíssimo Seu Helio Pois muito obrigado Mais uma vez De compartilhar Com a dona Conceição Aqui no caso Esse grande presente Hoje Dia das Crianças É Hoje Dia das Crianças É especial Hoje A gente agradece A gente agradece muito A cada uma A cada uma Que assiste os vídeos Que às vezes Se esforça Para mandar Essas doações Porque para nós São grandes doações Com certeza Sala Eu nunca pensei Que eu fosse Me sentir Assim Do jeito Que estou me sentindo Feliz E eu já cheguei A parar e pensar Que eu acho Que eu estou sonhando É mesmo Eu já cheguei A pensar Que eu estou sonhando E o sonho É tão bom Que eu não quero acordar Pronto Muito bom sonho Você prefere Continuar sonhando Eu prefiro Continuar sonhando As pessoas Que estão seguindo Os meus vídeos São os meus seguidores Eu amo todos Apesar de eu não conhecerem Mas São muita gente São muita gente Eu amo todos Daqui uns dias Eu estou vendo Os comentários Por mais que não tenha Como eu responder Tudo Porque são muitos Muitos Aí você acha Daqui a 15 dias Você já está assistindo Os seus vídeos Nesta rede Eu espero que sim Que só vai depender Agora do aparelho Que a gente vai ligar Com o MP E instalar o aparelho E só A empresa que vem Instalar o sistema É Aí a gente já vai Começar a ver os vídeos Assistir de boa Com a família Maravilha demais Aí vai ficar tudo ok Eu mando um abraço Para todo mundo Um beijo Para todo mundo E um tchau E até a próxima Valeu Muito obrigado Por assistir o vídeo Tchau 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 Tchau